Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos assistir o nosso presidente revelando a fórmula para ser campeão. Assista esse vídeo até o final, para dar uma atualizada nas notícias do Colossal. Ainda não é inscrito em nosso canal? Aconselhamos que se inscreva, só assim você poderá assistir todos os jogos ao vivo do Vitória. E para ser notificado desses jogos, siga o nosso canal no WhatsApp, o link está no comentário fixo desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho. Então vamos para a reportagem. Profecia planejada, né? Sim. Na verdade, você me conhece. Sim. Há muito tempo. Eu nunca acreditei em sorte. Eu acredito em planejamento, trabalho em Deus. Sim. Sorte, para mim, é uma consequência do que acontece. Vou contar isso aqui agora, porque o momento mais triste meu no Vitória, desde quando eu assumi há dois anos e um mês, foi a derrota para o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, num calor de 50 graus, onde a gente perde e eliminado da Copa do Brasil. Sim. Ali eu não sabia onde me enfiar. Eu senti vergonha de ser presidente e torcedor do Vitória. E você pegar aquele time, é o mesmo que ganhou o campeonato. É 70% dele é o que ganhou o campeonato nacional. Então, a partir daquele dia, houve aquele episódio das ameaças, eu sentei para fazer um planejamento, trouxemos o Ítalo e sentamos para fazer um planejamento. E naquele dia, eu disse para a equipe de trabalho que estava comigo, certo, que não seria eu, porque mudaram os critérios da Copa do Brasil. Até então, o Vitória entrava automático, era por ranking. Ganhasse ou não ganhasse, ia por ranking. A partir daquele ano, logo naquele ano, para você entrar, você teria que ter até a terceira colocação no baiano, que a gente já tinha saído. Eu disse para eles, não serei eu, certo, o presidente que não vai disputar a Copa do Brasil. Aí, parou todo mundo assim na mesa, certo, estava o pessoal de análise e desempenho, aproveitar e mandar um abraço aqui para Cássio, para Wendel, para Ítalo, que não é o Ítalo, é o Ítalo de análise e desempenho. Para Mendes, certo, e na mesa, todo mundo parou assim, eu disse, ó, a gente tem que manter um planejamento e vamos montar a partir de hoje para ser campeão da Série B. E a perplexidade continuou. Bom, fiz uma reunião com o setor de fisiologia, fisioterapia e médico do Vitória, para entender deles quais seriam as necessidades básicas para a gente recuperar o nosso time. Mostraram para mim que, tanto no baiano, como na Copa do Nordeste, como na Copa do Brasil, 73% dos jogos do Vitória nesse primeiro trimestre, o Vitória ou tomou a virada ou perdeu depois do 25 minutos do segundo tempo. Sim. Então, estava ali logo de cara, o primeiro diagnóstico, temos problemas na preparação física do clube. Então, temos o Diego, que é o nosso preparador atual. Kamimura. Kamimura, que trouxe novos métodos, certo. Ele tem uma vida em São Paulo, e São Paulo tem um campeonato competitivo muito forte. Ele trabalhou muito tempo no Sul, Sul mesmo, no Juventude, no Grêmio, que é uma outra escola de competitividade. E ele mudou os métodos de preparação física do Vitória. Passou a exigir mais força. Sim. Mais velocidade. E começamos a pré-temporada, já que a gente estava fora de tudo. Nós tínhamos 30 dias de pré-temporada. Montamos uma pré-temporada. Mas isso não bastava. O Rafael Benson, aqui eu mando um abraço. Doutor Felipe, outro abraço. Fernando, Michel, Clício. Estava claro para eles que o nosso elenco precisaria de algo mais. O que algo mais é isso? Pelo Vitória ter dois dos seus quadros na seleção brasileira, que é o Fernando e que é o Michel, a gente sabia o que a seleção brasileira tinha de melhor lá para melhorar a preparação dos atletas. Nós tínhamos alguns atletas, o Gamalho, o Osvaldo, o Zeca, o Camutanga, que precisavam, além de fazer reforço e recuperar rápido. E foi aí que ele me apresentou o Quineo. Um equipamento italiano, usado pela seleção brasileira, usado pelos grandes clubes do Brasil. O Vitória é o primeiro clube da Bahia e deve ser um dos poucos. Acho que só o Fortaleza adquiriu agora ter. Que tinha uma metodologia completamente diferente. É um equipamento onde você recupera o joelho, onde você põe a lesão. Você consegue programar ele. Até vou dar aqui uma outra sugestão. Você trazer aqui nessa mesa o nosso diretor médico, Felipe, e o nosso diretor de fisiologia, Rafael Benso, para falar um pouco sobre isso. Boa, estar aqui. E nós adquirimos um milhão de reais. Parcelamos em dez parcelas. Graças a Deus o Vitória é respeitado e tem crédito. E que tem crédito, tem tudo. Tem. Certo. E esse aparelho, não fez milagre, não fez chover. Mas você viu que ele recuperou o Osvaldo rápido, o Gamalho rápido, o Zeca rápido. Na reta final agora. É, 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 Camutanga quase que não machucou o Wagner. Porque ele também faz a manutenção. Ele não faz só a recuperação. Ele faz a manutenção dos atletas. E por isso que eu digo que a bola não entra por acaso. Não entra mesmo, não. Atrás da bola tem muita coisa. Aí sentamos, estou falando da estratégia que montamos para ser campeão brasileiro, tá? Sim. Aí sentamos para definir o que era a Série B. Série B é uma competição longa. Sabíamos que ia ter muito cartão. E que você tinha que ter um elenco grande. Quando a gente começou a contratar, muita gente criticando. O Vitória enchou o elenco. Vitória enchou o elenco. Enchou o elenco. Sabíamos que... Só vou dar dois exemplos aqui que vocês acompanharam a Série B toda. Nós jogamos contra o Botafogo de São Paulo, 108. Sim. Ganhamos de 2 a 0. Jogamos contra o Havaí lá dentro, 109. Empatamos de 1 a 1 já no fimzinho. Se não tivéssemos um elenco grande, a gente... Outros tantos. Não teria isso aí, não é? E montamos um elenco grande. A ideia era ter 3 jogadores para cada posição. Bom. Enquanto cheguei no clube, a gente tinha sim um setor de análise e desempenho. Tinha lá Cassio e Wendel, dois profissionais. Bons profissionais que faziam análise e desempenho. Mas que faziam dentro das limitações do clube. As plataformas, a grande maioria cortada, não funcionava mais. Plataformas antigas. Nós pegamos as melhores plataformas de análise e desempenho e mercado do mundo. Contratamos todas. Reformulamos o setor. Trouxemos mais quatro... Hoje a gente tem três analistas. Três para análise e desempenho. O que é análise e desempenho para que o torcedor do Vitória entenda. Você tem um que analisa o time adversário para saber como ele joga. Você tem um que analisa o Vitória para saber como ele joga. E o terceiro analisa o outro próximo adversário para dar tempo. Os nossos treinos hoje são todos filmados. Compramos drone, compramos câmeras. Filmamos todo o nosso treino para você corrigir durante o jogo. Certo? Montamos toda essa estrutura. E essa estrutura nos ajudou, além do dia a dia de melhorar o Vitória. Porque você filma o treino, você vê a deficiência, você frema a zaga. Ajudou em trazendo os jogadores pontuais que nós precisávamos. Até porque o Vitória não tinha o orçamento do Ceará. Não tinha o orçamento do Esporte. Não tinha o orçamento do Bahia. Décimo segundo, o elenco mais valioso. Décimo segundo. Olha aí. São onze equipes à frente. À frente do Vitória. Você tem que usar o quê? No Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. É isso aí. É isso aí. Nós tínhamos a oitava folha e tínhamos onze na nossa frente. Isso. O que a gente vai fazer? Usar tecnologia, usar o modelo de gestão que nós montamos e de planejamento. Por isso que eu estou dizendo que eu não acredito na sorte, acredito no trabalho. E usamos isso bem. E parabéns a eles. Porque trouxeram o Dudu do Volta Redonda. Trouxeram o Edson Lucas da Série D do Retro. Só faltaram me matar. Sob críticas. Quando o cara chegou aqui. Edson assumiu a camisa e titular. Joga muito a bola. Trouxeram o Mateuzinho lá do Ipiranga do Ereixim. Isso. O Mini Messi, né? O Railan aqui do Jacuipense. E tantos outros. Então, por quê? Porque nós não tínhamos dinheiro pra sair contratando figurões. Trouxemos jogadores operários que tinha dentro da nossa coisa. Trouxeram o Uri Caxírio. Sim. O Uri Caxírio eu tive que comprar o Cuiabá e comprei de dez vezes. Isso. O Wagner Leonardo tá dentro desse pacote. O Wagner Leonardo tava lá no Rio Ave, em Portugal. Certo? Então, pra entender que um clube se faz com gestão. Eu não sou melhor. Não sou pior do que ninguém. Tem muita gente melhor. Mas eu prefiro trabalhar com os melhores. Eu gosto de trabalhar com o que é melhor do que eu. E esses meninos de análise de desempenho são muito melhor do que eu. Porque estudaram praquilo. Então, não sou eu. São eles. Eu tenho que dar as ferramentas necessárias. As melhores do mercado. E o Vitória tem hoje as melhores ferramentas de análise de desempenho do Brasil. Nós adquirimos agora três TVs. Que é um toque. É diferente. É diferente. Só tem no Palmeiras. Certo? Interativa, né? Interativa. Onde o joga... Nós adquirimos um programa. Antes disso. Que interliga todo o Vitória. Então, se eu entrar aqui agora. Eu sei quem fez tratamento. Quem teve lesão. Como é que tá. Quem dormiu mal. Certo? Quem... Tudo. Esse programa hoje é passado pela TV. O jogador quando entra no vestiário. Ele responde na própria TV. O questionário que lá está todos os dias. Que tem um acompanhamento. Então, tudo isso é trabalho. Nós implantamos uma filosofia diferente no Vitória. Ninguém ganha nada por acaso. Bom, além disso tudo. Nós chegamos a outra conclusão. Tá? Chegamos a conclusão. De que a CBF, para todos os clubes do Brasil. Ela libera, dependendo da viagem. Uma diária ou duas diárias. Ficou claro pra gente. Por esses mesmos profissionais. Que era muito pouco. Não é suficiente. Pelo fato da gente ter um elenco que tinha uma idade não tão nova, mas também não tão velha. O jogador, por exemplo, se eu fosse pra Novo Horizonte, como a CBF diz, ou dá um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplo. Sim, sim, sim. Com duas diárias. Eu teria que sair de Salvador. Esse avião ia parar em São Paulo. De São Paulo, ia pegar um ônibus pra Catanduva. Ia dormir em Catanduva. Ia jogar logo no outro dia em Novo Horizonte. Terminava o jogo, eu voltava pra Catanduva. De Catanduva pegava o ônibus. Ia de novo pra São Paulo. E de São Paulo voltava pra Salvador. Presidente, o senhor ficava cansado. O staff que não queria. Imagina o jogador. Só de ouvir. Que é o que o Esporte Clube Vitória fez com muita dificuldade. Nós bancamos em 18 viagens. Menos a última pra Chapecó, que a gente foi como está no escrito. Aqui a gente já era campeão, já tinha subido e não tinha por que gastar esse dinheiro. Sim. Bancamos de uma a duas diárias. Por exemplo, a viagem de Novo Horizonte, que é a que nós fizemos. Saímos de Salvador. Fomos pra Cantimas, pra Campinas. Ficamos nos melhores hotéis de Campinas, que é o Mela e A. Ficamos sempre em hotel de Série A. Sempre em hotel de Série A. Não ficamos em nenhum hotel de Série B. Sempre em hotel de Série A. Ficamos no Mela e A, que é o hotel de Campinas. Um excelente hotel. Todo mundo descansou. Todo mundo dormiu. Passamos o dia todo lá. O Globo Esportes até fez o programa de lá. Isso. De Campinas. Não só foi novo, todas as viagens foram assim. Pegamos um ônibus de dois andares. Aquele ônibus também confortável de Série A. Fomos pra Catanduva. Veja bem. Chegamos em Catanduva. Dormimos em Catanduva. No outro dia, de Catanduva pra Novo Horizonte, a 40 quilômetros. Fomos de ônibus. Chegamos duas horas antes. Jogamos. Ganhamos o jogo. Voltamos pra Catanduva. Dormimos em Catanduva. Até porque a gente tinha jogo em sequência. Depois do Novo Horizonte não foi quem me lembra aí. Novo Horizonte não foi quem me lembra aí. Novo Horizonte não foi o... Peraí. Não, já foi agora. Cuiabá. Já era Chape, né? Mas era o esporte. Foi o esporte. E até então a gente não sabia se era campeão. É. A gente sabia que tinha subido. Aí voltamos pra Campinas pra vir pra Salvador. Então nós planejamos isso. Nós planejamos isso. Nós gastamos para fazer isso. Sim. Tá? Então, são ações que nós fizemos. Outra ação que nós fizemos na Série B. É... Inauguramos um momento novo no Vitória. Bem novo. E no futebol brasileiro. Qual? Pagar salário na Série B inteira com um mês de antecedência. Pô. Sim. Ninguém no futebol brasileiro. Em nenhuma divisão. Nem os maiores clubes do Brasil pagou salário com um mês de antecedência. Isso foi uma decisão minha. Fui atrás do dinheiro. Me virei. Porque eu achava que isso motivava. E motivou. Então se o salário... Os jogadores foram embora aí. Pra suas férias. Certo? E há um mês atrás já tinham recebido salário. Dezembro já tá no bolso. Já tá há muito tempo. Já. Só tem dinheiro pra receber agora 5 de janeiro. Por aí você tira. Então nós inovamos nesse ponto. Pagamos as 8 folhas da Série B com um mês de antecedência. Motivou muito os jogadores. Muito. Pagamos os bichos. Terminava o jogo a gente pagava o bicho. Certo? Gastamos aí só de vitórias e empates fora de casa. Mais de 2 milhões de bichos. Todos pagos. Todos pagos. Certo? Eu tô pontuando pra que se entenda como se faz um planejamento. Presidente, me permita dizer. A não ser que eu não saiba no Bom Dia Nação que você vai... Por favor, água aqui. Vou fazer Bom Dia Nação. A não ser que você diga no Bom Dia Nação de amanhã que descobri um posto de petróleo. Isso é um grande feito. Porque manter salários e ainda fazer com que eles sejam de forma antecipada com as condições que o Vitória ainda passa com muita dificuldade, se ou mais do que ninguém sabe, é algo realmente extraordinário. Então pontuar isso é muito importante. Eu tô há dois anos e um mês só pagando dívida de gestões anteriores. É só o que eu faço. Administrar dívida. Sim. Desde quando eu assumi, 250 milhões que a gente vem administrando. Agora, tivemos a capacidade, a equipe toda, de levar novos patrocinadores, novos recursos. Por exemplo, quando eu assumi o Vitória, era Bom Marcha, a fornecedora. Nada contra, mas vendia o quê? 200 mil por mês, quando vendia. A gente chama de... Não, a gente chama de... A fornecedora de material? Não, a gente chama de... Enxoval. Enxoval. Ah, sim. Que é a camisa do profissional, da base, do feminino, do remo, do basquete, por aí vai. Era pago, o Vitória pagava por ter as camisas. Que tal, hein? Veja só, não é? Nós levamos a Volt, isso é gestão. Sim. Sim, o Vitória tinha dívidas trabalhista com funcionário de loja, CMS, que não conseguia pagar os impostos da venda. Porque ele, Vitória, administrava. Que era o Vitória, administrava. Isso é terrível. Trouxemos a Volt. A Volt dá 15% de tudo que vende e assume toda a despesa do Vitória. Em dois anos e um mês que eu lá estou, nós recebemos mais de 3 milhões de vendas da Volt. Estou lhe mostrando o que é a gestão. Sim. O bar do Vitória dava quase que prejuízo e todo mundo reclamava, a cerveja era quente, não tinha comida, era fila, não tinha como pagar. Plantamos lá o negócio do cartão que você carrega. Trouxemos o Salvador Bar, que é uma empresa que tem know-how de fazer isso na Bahia, faz as maiores festas. Do bar o Vitória já arrecadou mais de um milhão e meio, só do bar. Estou lhe mostrando, isso é gestão. Sim. Tá? Trouxemos a Ambev, nós tínhamos a Heineken, que não apoiou toda a Série C, mas por questão de política da empresa, resolveu não tocar. A Ambev trouxe aí mais um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Passamos a ter participação na venda também do estacionamento, porque fizemos uma praça, fizemos um bar e passamos a ter. Então, do dia que eu cheguei até hoje, eu passo vinte e quatro horas pensando o que é que eu vou fazer pra ter dinheiro pra pagar a dívida. Dinheiro novo. Dinheiro novo pra entrar. Claro. Levamos vinte e dois patrocinadores para o clube. Basta lembrar que eu assumi o clube devendo seis meses de folha de jogador, cinco de funcionário, o patrimônio todo deteriorado, devendo cento ezessete milhões de NSS e FGTS, trinta milhões de justiça trabalho, trinta e cinco de CNRD, dez milhões de Banco Central, certo? Cinco milhões de CMS, catorze de PTU, vinte e oito milhões de transfer banco. Foi o clube que eu recebi, na pior fase da história do clube. Então, eu tinha que sentar, planejar e buscar dinheiro. Sim. O Vitória continua devendo, continua. Com suas contas em dias e administrando. Mas não estamos na Série C. Uma pressão grande pra eu vender quando estava na Série C. Queriam que eu vendesse o Vitória por duzentos milhões, que foi o valor ex que fizeram lá. Imagine, nós estamos mandando um orçamento aí, para o Conselho, de duzentos e oito milhões num ano só. Eu estava certo quando eu não vendi. E eu dizia, não vendo, não faço SAF, não é momento. Nós estamos com o nosso patrimônio desvalorizado. Vitória não é time de Série C. Nós vamos subir pra Série A e a partir de lá, discute com os sócios. Enquanto isso, as pessoas olhavam pra mim assim, louco. O cara tá na Série C, devendo a todo mundo, não tem dinheiro pra contratar, tá dizendo que daqui a dois anos tá na Série A. Então, eu tô lhe mostrando que tudo que eu disse é porque eu planejei. Nada aconteceu por acaso. Foi Deus? Foi. Sem a torcida a gente não saía do lugar. Depois de Deus, vem a torcida. A torcida do Vitória resgatou o Vitória. A torcida do Vitória acreditou em nosso projeto. Basta dizer, quando eu cheguei no clube de renda do clube, de público, era 3.800. Fechamos o ano com 23 mil de média. Quando eu cheguei no clube, nós tínhamos 4.011 sócios. Aqui, meu diretor aqui. Nós temos hoje 33.200 e lá vai. Em crescimento. Ou seja, não existe. A torcida abraçou a geração colossal que a gente chama. Abraçou o clube. Ela foi o décimo segundo, décimo terceiro. Ela, eu montei um planejamento e um projeto. Sem ela, eu não saía do lugar. Tudo que a gente fez, toda que a equipe fez. Ela pegou a equipe na Série 6 e tornou campeão. Então, são vários componentes que nos fizeram. E aí, a receita que, outro dia, eu tenho recebido diversos, até da imprensa nacional. Pra fazer entrevista, Rádio Globo, Rádio Cupi. Qual é o segredo, hein, presidente? Perguntando qual é o segredo. Eu tô explicando aqui o que a gente fez. Trabalho. Todo mundo quer saber, pô, se pegou na Série, ou a gente tá na A como campeão. Foi isso aí. Daqui pra frente, uma nova etapa virar. E mais difícil do que tudo que a gente fez. É isso aí, nação rubro-negra. Nós não temos o Grupo City para nos bancar, graças a Deus, né? Mas temos o Grupo Mota. Sendo assim, quem precisa de City? Parabéns, meu presidente. Você foi, é, e com certeza será sensacional no ano que vem. Saudações, rubro-negras, e até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado.